Pensa que bom que seria se você pudesse enviar a cobrança para o teu cliente automaticamente todos os meses. Parece utopia, né? Mas não é. Estou te falando do plano de assinaturas da Infinity Pay. Nesse vídeo você vai entender como funciona, quais são as taxas e como é que você pode desfrutar desse novo recurso da conta digital Infinity Pay. Vamos nessa! Antes de mais nada, dois recados para vocês. Se você ficar com dúvida, o meu WhatsApp está aqui nesse código QR, no rodapé do vídeo e na descrição. Segundo, caso você queira comprar a maquininha de cartão da Infinity Pay, que é a Infinity Black Smart, ela está com preço histórico de R$958,00 e ela está por R$149,00. Link aqui na descrição para você. Mas Rafael, você falou que ia falar do plano de assinatura. É exatamente o que eu vou te dizer agora, tá? O que é o plano de assinatura? Sabe a Netflix que provavelmente você deve utilizar? Ou qualquer outro plano de assinatura que você pague mensalmente? Pois é, agora aqui na Infinity Pay você pode cobrar os seus clientes de forma recorrente todos os meses. E é um barato essa ferramenta, muito bacana. Já vou te mostrar em detalhes aqui, mas é importante destacar. A conta digital Infinity Pay, você pode criar um perfil de usuário com o teu CPF ou com o teu CNPJ, não tem nenhum problema. Agora eu vou abrir a minha conta Infinity Pay para te mostrar em detalhes o plano de assinatura. Tela inicial do aplicativo da Infinity Pay, vou subir um pouco aqui, vou clicar em gestão de cobranças, olha só, e aqui eu vou clicar em planos. Todos os planos de assinatura que você criar, ele vai ficar nessa aba aqui, ó, meus planos. Como eu ainda não criei nenhum, para mim aparece em branco aqui, olha só. Mas agora eu vou criar um plano aqui para você entender como é que funciona. Esse tipo de serviço aqui é bacana para você que é um profissional autônomo, ou se você trabalha de forma mensal para uma pessoa e tem um valor estabelecido que você queira receber ou que você já recebe. Vou dar um exemplo aqui, jardineiro, por exemplo, que trabalha em condomínio, faz sempre a manutenção das áreas verdes, né, e precisa cobrar de forma mensal. Plano de assinatura vem para resolver a sua vida. E também para você que, eventualmente, sei lá, é personal trainer, dá aula de forma esporádica ali, tem um valor mensal que você cobra, você pode enviar o plano de assinatura para os seus clientes também, ou qualquer outro tipo de serviço ou produto que você venda. Só que é importante deixar claro que a Infinity Pay, ela só faz o gerenciamento da cobrança. A prestação de serviço ou até mesmo um produto é com você. Vou clicar aqui em novo plano, olha só. Aqui eu vou digitar o nome do plano, vou colocar aqui mensalistas, só para exemplificar. Vou colocar aqui um valor de R$19,90, porque estamos em Black Friday. Vou colocar aqui uma descrição para contextualizar. Pagamento do plano mensal. Olha que legal, eu posso selecionar para receber toda semana, todos os meses, trimestral, semestral ou anual. Bacana pra caramba, né? Isso aqui é uma cobrança automática que vai vir para a tua conta de dinheiro todos os meses. Você já vai entender os detalhes. Olha só, meio de pagamento e mais opções. Então tá aqui, teu cliente pode pagar por cartão, por PIX ou por boleto. Tá vendo aqui que já tá clicado na opção repassar a taxa do cartão? Pois é, se o teu cliente resolver pagar com cartão, ele que vai arcar com a taxa. Você vai receber o valor inteiro na sua conta. É jogo ou não é? É... E aqui eu tenho mais opções. Eu posso deixar essa cobrança de mensalidade limitada, por exemplo, aqui, sei lá, 12 meses. Vou colocar aqui 12. Ou deixar ela ilimitada, como está agora. Então aqui você tem opções também. Aí aqui eu vou deixar ilimitado, só para você entender, e vou selecionar aqui todo dia, sei lá, todo dia 10. Então você escolhe o dia que você quer receber. Essa última opção aqui é para, por exemplo, vamos supor que eu queira cobrar todo dia 10 a pessoa, mas mando o link de cobrança para ela no dia 20. Aí do dia 20 até o dia 10 vai ser feita uma cobrança proporcional em relação aos dias, e depois do dia 10, todos os meses, vai ser contabilizado uma mensalidade inteira. Então eu vou deixar ativado isso aqui porque é muito bacana também. Agora, o principal, você não falou, Rafael, quais são as taxas do plano de assinatura, né? Taxas na tela, vamos lá. Bom, se o teu cliente escolher pagar por PIX, é taxa zero permanentemente, tá? Se o teu cliente escolher pagar por cartão, essas são as taxas. No débito, a taxa é de 1.37, crédito à vista é 4.20 e o parcelado em 12, 16.66. E se o meu cliente escolher pagar por boleto, Rafael, não tem tarifa também. Agora que você já entendeu sobre as taxas, vamos dar continuidade aqui. Agora eu vou clicar aqui em confirmar alterações, olha só. E vou clicar em continuar. Aí aqui eu vou clicar em criar novo cliente. Aí aqui eu pego os dados do meu cliente para enviar o plano de assinatura para ele, entendeu? Ó, vou pegar o nome, o CPF ou o CNPJ, telefone e também o e-mail. E vou clicar em salvar. Uma vez feito isso, ele vai aparecer que nem está aparecendo o meu nome aqui, tá? Que o meu nome eu já deixei salvo anteriormente para facilitar o vídeo aqui. Tá aqui o cliente novo, que sou eu mesmo, tá? Só para você entender. Clico em continuar. Tá aqui. Ó, acabei de receber a notificação da Infinity Pay para fazer o pagamento do plano de assinatura, entendeu? Então, se eu tivesse pegado os dados do meu cliente, ele iria estar recebendo essa notificação da Infinity Pay. A Infinity Pay manda um WhatsApp para a pessoa. Pode dizer, olha, você precisa pagar o plano de assinatura e tal. Tá vendo que está aparecendo como pendente aqui? Porque eu, Rafael, ainda não fiz o pagamento para mim mesmo e nem vou fazer, né? Porque eu só estou te mostrando como isso funciona. Mas se você tivesse enviado para o teu cliente, você consegue acompanhar os status para saber se ele pagou, se ele não pagou. Então, todos os clientes que você quiser mandar esse plano de assinatura, você pode. Vou te mostrar novamente, olha só. Meus planos. Clico aqui no plano que eu quero enviar para o cliente. Clico em clientes. E clico em criar novo cliente, olha só. Aí é aquele procedimento que eu já te falei, entendeu? Cara, esse plano de assinatura da Infinity Pay é um espetáculo. Gostei para caramba dessa nova ferramenta aqui, viu? Agora, deixa eu te mostrar um pouquinho mais da conta digital Infinity Pay. Olha só. Aqui é a tela inicial. Se você clicar nessa opção aqui, recebe em 6 segundos, todas as cobranças, seja na minha máquina de cartão, Infinity Black Smart, ou no plano de assinatura, ou ainda no link de pagamento, eu recebo na mesma hora. Como é que funciona? A pessoa pagou o link hoje. Se eu não ativar essa função aqui, a pessoa pagando o plano de assinatura, eu recebo com um dia útil. Agora, se eu ativar esse recebo na mesma hora, que é o Infinity Nitro, eu passo a receber na mesma hora. Ou seja, a pessoa pagou hoje, eu recebo hoje. Além do plano de assinatura, que é uma ferramenta muito bacana que a Infinity Pay oferece, tem também o modo equipe. O que é o modo equipe? Você pode cadastrar o celular do seu funcionário para usar o celular dele para fazer cobranças e o dinheiro vir para a sua conta Infinity Pay. Quer entender tudo sobre o modo equipe? Vídeo aqui no card para você, te explicando todos os detalhes. Além disso, você tem acesso a um cartão virtual aqui na conta Infinity Pay para você gerenciar o seu saldo, né? Para poder gastar, investir da forma que você quiser. E todo o saldo que você usar com o cartão da Infinity Pay, que é o Infinity Card, um cartão virtual, você ganha 1,5% de cashback. Ou seja, volta para a sua conta Infinity Pay 1,5%. Por exemplo, você faz um pagamento de R$1.000,00 utilizando o seu cartão Infinity Card. Na mesma hora, você recebe de volta na sua conta R$15,00, que é 1,5% sobre a transação, sobre o valor que você está gastando, entendeu? Bacana pra caramba isso, né? Além disso, você pode enviar boletos individualizados para os seus clientes também, não tem nenhum custo adicional para você. Você pode receber Pix direto na sua conta Infinity Pay. Você pode comprar a máquina de cartão Infinity Black Smart, caso você queira. Aliás, no momento que eu gravo esse vídeo para você, ela está com preço histórico, tá? O preço cheio da maquininha, que você está vendo agora na tela, é R$958,00. Exclusivamente agora, ela está custando R$149,00 apenas. E não é mensalidade, é preço de compra. Você compra e a máquina é sua. Além disso, você tem ótimas taxas na Infinity Pay, bem como uma conta digital muito completa. Rafael, eu quero entender tudo sobre a máquina de cartão Infinity Black Smart. Vídeo aqui no card pra você. E pra concluir esse vídeo aqui, em relação aos benefícios da Infinity Pay, eu pontuo pra você o Infinity Tap. O Infinity Tap é uma ferramenta também da conta digital Infinity Pay, que você habilita o teu celular pra receber pagamentos, sem propriamente ter que ter uma máquina de cartão. Me fala aqui nos comentários o que você acha dessas novidades que a Infinity Pay tem lançado. Eu, particularmente, tenho gostado pra caramba, porque a Infinity Pay é uma empresa muito tecnológica. E ela coloca muita ferramenta, muito interessante pra gente utilizar, né? Bom, repito, o link pra você comprar o seu Infinity Black Smart, caso você queira, está aqui na descrição, com preço histórico pra você. A conta digital Infinity Pay, pra você utilizar com CPF ou CNPJ, também estará aqui na descrição desse vídeo. E, olha, muito obrigado, viu, por você acompanhar esse vídeo até o final. Fico muito feliz em saber que essas informações estão sendo úteis pra você. E isso nos dá cada vez mais energia pra continuar produzindo conteúdos relevantes pra você. E, olha, eu não posso deixar de pedir. Se você é novo aqui no canal, querido paraquedas, ou se o YouTube sugeriu esse vídeo pra você, e eu quero que você considere a possibilidade de se inscrever aqui no canal. Porque você é uma pessoa que, eventualmente, gosta de entender sobre máquina de cartão, sobre meios de cobrança, sobre conta digital, sobre cartões. E eu falo sobre contas digitais, cartões e máquina de cartões. Eu penso que daria uma boa parceria, viu? Portanto, a sua inscrição aqui é muito bem-vinda, tá? Nesse vídeo é isso. Um abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!